Me dá seu endereço, que eu vou te encontrar Não importa a distância, pra quem vive sonhando em te amar Casey Alves, a princesa tua rocha Eu nunca imaginei, nem por um momento Teu amigo virtual, mexendo com meus sentimentos Você não sai do meu pensamento Mas se bem que hoje em dia é normal Ter na vida um amor de rede social Eu duvidaria que isso fosse acontecer Eu estou apaixonada por você Entre troca, troca de mensagens e atenção Você é a que eu roubo de vez a senha do meu coração Me dá seu endereço, que eu vou te encontrar Não importa a distância, pra quem vive sonhando em te amar Me dá seu endereço, não aguenta essa situação Ou eu provo o teu beijo, ou então o do coração Eu duvidaria que isso fosse acontecer Eu estou apaixonada por você Entre troca, troca de mensagens e atenção Você é a que eu roubo de vez a senha do meu coração Me dá seu endereço, que eu vou te encontrar Não importa a distância, pra quem vive sonhando em te amar Me dá seu endereço, não aguenta essa situação Ou eu provo o teu beijo, ou então o do coração Me dá seu endereço, não aguenta essa situação Será que não percebe que tudo terminou? Por causa disso as mentiras acabou o amor Bem que tentei até insistir, mas e que não dá Só penso em mentir, só pensei em mentir Vou confiar, só se for em mim Pra mim já deu, vai embora daqui Vou confiar, só se for em mim Pra mim já deu, vai embora daqui Vai viver de suas farras, bebedeira e exaração Não pensou nas consequências, feriu meu coração Já que chorei, já que sofri Agora é sua vez, de correr atrás de mim Vai viver de suas farras, bebedeira e exaração Não pensou nas consequências, feriu meu coração Já que chorei, já que sofri Agora é sua vez, de correr atrás de mim Tchau bebê, adeus sofrimento E por você, só lamento Bem que tentei até insistir, mas e que não dá Só penso em mentir Vou confiar, só se for em mim Pra mim já deu, vai embora daqui Vou confiar, só se for em mim Pra mim já deu, vai embora daqui Pra viver de suas farras, bebedeira e exaração Não pensou nas consequências, feriu meu coração Já que chorei, já que sofri Agora é sua vez, de correr atrás de mim Tchau bebê, adeus sofrimento E por você, só lamento Só lamento Queice Alves, a princesa do Arrocha Toda vez que eu penso em você Eu me lembro de tudo que passei No início foi tudo tão perfeito Que fique claro que eu sempre te amei Mas você me machucou Mas você me machucou E partiu meu coração Em vários pedaços Pra você foi fácil Amor, eu não vou mais sofrer Por alguém que nunca me amou E só me usou E me desprezou Não, não, não vou mais sofrer Jamais Jamais Eu não devia te entregar o meu amor Depois de tudo que me fez Você pede pra voltar Mas não dá mais O meu amor Por você acabou Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi Porque perdi meu tempo com você Não, não, não vou mais sofrer Jamais Jamais Eu não devia te entregar o meu amor Depois de tudo que me fez 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 Você pede pra voltar Mas não dá mais Mas não dá mais O meu amor Por você acabou Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Quem se alves A princesa do arrocha O amor Me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira Com ela Eu vacilei Até todos os meus contatinhos Apaguei Mudei meu status Hoje eu tô comportada Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Chega pra Cajunha Marrone! Obrigado Obrigado Casey Alves O amor Me pegou Foi de jeito Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira Com ela Eu vacilei E até todos os meus contatinhos Apaguei Mudei meu status Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado Pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá. Música Casey Alves, a princesa do Arrocha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Chega pra Calanclá, o Xumania Deixa comigo Casey Alves, vamos arrochar meu povo Um, 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 um Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 Só você que tinha Aquela mexidinha Arroja, arroja Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Olha a delicinha Volta pra vida minha Olha a delicinha Volta pra vida minha Casey Alves A princesa do Arroja Estou aqui sozinho E longe de você Perdido em pensamentos Querendo te ver Eu não sou nada Sem o teu amor Sem você meu só se apaga O céu fica sem cor Preciso de você Perto de mim Longe de você Sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar Te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Estou aqui sozinho e longe de você Perdido em pensamentos Querendo te ver Eu não sou nada Sem o teu amor Sem você meu só se apaga O céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você sinto saudade sem fim Estou escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar, te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer, não quero mais ilusão O que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo E na praça de mão dadas na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Seu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir É que eu te amo tanto, 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 tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, me diz como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Você fica carente Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas o seu objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Como é que faz Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de forte Onde tem que ser discreto Ou enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas o seu objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei é que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Esse Alves, a princesa do Arrocha Olha dentro dos meus olhos, discute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar, porque Te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Os braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Olha dentro dos meus olhos, discute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar, porque Te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Os braços dela que é o meu lugar Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Atenção veio o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Os braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Casey Alves A princesa do Arrocha Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer pôr meu bem? Cê quer pôr seu amor E aí 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 Obrigado.